Oi, turma! Turma, bora, 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 artilheiro Bora, 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 futebol, o ano inteiro Bora, 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 o brasileirão Vem agora aí, vem que eu venho Começou o campeonato brasileiro, turma! Eu com a queimação, cara do céu Tô com a queimação, mano Aí eu dormi à tarde, aí agora acordei Oito horas, fui tremer essa espinha Quase amassou a testa, ó São Paulo e Fortaleza Dois a zero São Paulo hoje, ó Tá louco? Uma ação desgraçada, rapaz Me Deus que me perdoe Nossa Tá louco? São Paulo tá bem no jogo, viu, mano? Tô gostando do São Paulo E é impressionante que contra o Fortaleza Essa porra desses goleiros que jogam no Fortaleza Contra o São Paulo no Morumbi Os caras viram o Neuer Vira o Buffon Vira quem? Vira o Zete Vira o Rogério Vira tudo quanto é goleiro Vira o Stoschkov Vira o... Aquele... Aquele lá o... O Aranha Negra Pelo amor de Deus O goleiro do Fortaleza Catou as três bolas aí Que já poderia o São Paulo Tá ganhando O São Paulo tá bem, cara Tô gostando do São Paulo O Paulo tá bem Vai sair o gol já, já Entendeu, mano? Acabou Acabou o primeiro tempo De jogo com o São Paulo aqui Primeiro que o Juizão Meteu dois, menino Por que que tá de conta cabeça, cara? Porra Que caralho O cronômetro fica de ponta cabeça Por que essa bosta? Porra Caralho Tá bom o primeiro tempo De jogo com o São Paulo? O São Paulo jogou bem O primeiro tempo, mano Jogou bem Merecia tá ganhando E é inacreditável Acabou Contra esse time do Fortaleza Vem no Morumbi Qualquer doleiro Os caras viram o Neuer O Buffon O Zete O Rogério O Marcos Os caras viram o melhor goleiro do mundo Contra o São Paulo Em qualquer outro jogo Eles tomam o maior peru Tomam o peru Não cata nada O cara joga contra o Fala Olha lá ele Olha aí, olha O cara vira o Neuer Quem que é esse goleiro? Puta que pariu Tá louco? O cara vira o Neuer Catou uns duas, três bolas lá, mano João Ricardo São Paulo tá melhor São Paulo foi melhor Olha lá Viu, ele tá reclamando o time dele São Paulo foi melhor que o Fortaleza O Juizão deu dois minutos Ele mesmo falou Tentar retardar o jogo Os caras fazendo Os caras fazendo Preço Os caras fazendo Cera O Juizão deu dois minutos De acréscimo É certo, São Paulo terminou bem Mas o goleirão vira o Neuer Vira o Pufão Vira o Aranha Negra Aquele lá O Stoschkov Pelo amor de Deus, rapaz Tá louco Vai em outro jogo Joga contra o Corinthians Tom Piru Não joga nada Contra o Palmeiras Os caras vai e não joga nada Contra o Flamengo Os caras vai e não joga nada Só contra o São Paulo Que essas porra Fecha o gol, rapaz Tomar no rabo Gol do Fortaleza É inacreditável, cara São Paulo bem Tudo O goleiro dos caras Tirando as bolas Tudo O Fortaleza vai lá e faz gol Eles começaram bem No segundo tempo Gol do Fortaleza Puta que pariu São Paulo começou mal No segundo tempo É inacreditável, velho Que bosta, cara É sempre assim, cara Sempre assim Contra essa porra Do Fortaleza, rapaz São Paulo bem no jogo Os caras O goleiro deles salvando Tudo Eles vão lá e fazem um gol Essa bosta Mano rato, rapaz Pó Que bosta, cara Toda vez isso, rapaz Que desmerda O goleiro deles salva As bolas Tudo Aí começou o segundo tempo O São Paulo piorou Entrou o Rando Rodrigues Aí agora O Fortaleza vai do 1x0 Inacreditável Sempre essa bosta Contra o Fortaleza Sempre Porra Toda vez Essa bosta Esse goleiro Não cata nada Aí chega Contra o São Paulo Fecha o gol E agora Ah, no rabo, cara O time Vou tomar o segundo tempo Mão lá Ah, louco Inacreditável, cara Ah, tomar no rabo Rapaz De novo Que que eu faço Pra deixar essa bosta E ponta cabeça Sempre Essa porra, rapaz Saca lá Contra-ataque, ó Nossa Pelo amor de Deus Tá louco É bem que o cara é burro Tá louco Que pariu Tomou um cartão amarelo Primeiro jogo São Paulo No segundo tempo Tá mal Ah, louco Tanto de lesão, né Esse DM do São Paulo Esse DM É uma bosta Desse time Ó o Luciano Que já tomou o cartão Sai reclamando Essa bosta Tem que ser reserva Do time, rapaz Esse rapaz Não serve pra ser titular Não, cara Ele reserva Ele é muito melhor Pode ser titular Do time, não, cara Ah lá Ele vai sair Não é uma bosta Nenhum Ele deu uma chance No primeiro tempo Quase fez o gol Olha lá Não é uma bosta Nenhum Tem que ser reserva Essa bosta André Silva Merece muito mais Que ele É que o André Silva É reserva do Calério Tá só É reclamando Toma cartão Ah, no rabo Já tô de saco cheio Reserva O Luciano de reserva Ele rende muito mais Titular Não vence mais Desde 2021 Aí Ixi Ah, no rabo É, Carpino Vai pegar o Flamengo Em segunda rodada Depois do Atlético Goianiense Palmeiras Puta que pariu A fé coisa Titinho Titinho É, titinho Fortaleza Gol do Fortaleza Já era 2 a 0 Ah, no rabo Rapaz Tudo errado Lá começou Tudo errado Tomar no cu Começou tudo errado Goleiro Os caras Tavam com a bola No meio de campo O cara Tava com a bola No meio de campo Foi recuar Pro goleiro Porra Meu irmão Tá louco O time tá bagunçado O gol Quem que tava Com a bola No meio de campo Recuaram a bola Pro goleiro Aí o retardado Cruzou errado Cruzou rasteiro Aí, ó lá Tinha todos arrumados Aí, ó Aí, já era Aí, já era Não ganha uma Do Fortaleza, rapaz Não ganha uma Tá louco Bom O cara tava No meio de campo Meu irmão O cara tá No meio de campo Quem que foi Eu acho que Quem que tocou a bola Eu acho que eu me choro A uns Sei lá Já era Acabou Acabou Vai cair Meu irmão É melhor Se for pra derrubar O treinador Derruba agora Se for pra derrubar Derruba agora Começa o campeonato Vai pegar o Flamengo Vai perder pro Flamengo Porra Tava no meio de campo Recuaram a bola Rapaz Pro goleiro Joga pra frente Seu louco Porra Pelo amor de Deus Já era Já acabou o jogo Claro irmão O time voltou Uma bosta No segundo tempo Mas o segundo gol Do Fortaleza Treinador Substitui tudo errado Beleza Mas foi culpa Do jogador A bola tava aqui Meu papai A bola tava aqui No meio de campo Aí o retardado Tocou pro goleiro Voltou pro Rafael A bola Aí Gol Gol Ó o porra Caralho Esse cara tem que ser titular Viu Não Caralho Porra Vai no rabo Esse cara tem que ser titular Tá jogando bem esse cara Vai pega a bola Ó o seu louco Ó o Luciano Ai Porra Gol Vai tomar no rabo Rapaz Porra Aê Fala pra ele Fala pra ele Ah cara Boca Rapaz Porra Gol 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 Do André Silva Ó o golaço O cara é bom hein mano Golaço Vai no rabo Aí na hora que tá 2x0 O gosto do goleiro Aí ó Quando tava 0x0 O bosta Tá catando tudo Na hora que tá 2x0 Essa porra Vai no rabo Vai Vai que empata ainda Quanto tempo Dá pra empatar ainda Vai Bora Pô São Paulo vai na base Do abafa Ponto foi Enquanto o cobre é sal O São Paulo é mal treinado Vé Felizmente O time do São Paulo É mal treinado Com o Carpini São Paulo ganhou Do cobre é sal Na base Do abafo Com a torcida Gritando E tudo mais E hoje de novo Fez o gol Na base do abafo Da individualidade Do André Silva Que tá jogando muito Merece ser titular Tá certo Tem que ser titular André Silva Tá jogando pra caralho Tem força Tem força de vontade Não desiste O time é mal treinado Chutar um Chutar um pra frente E dizer de que Deus quiser Lá Não vai Tem uma jogada Trabalhada Aí o treinador Torce Pra que descer lá Ó Aí vamos ver Vai Vai É o último lance Vai acabar Vai 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 O goleiro salva Mostra esse goleiro Acabou Lá no rabo Rapaz Puta que pariu Outro O goleiro catou outro No final Não dá O time de São Paulo É mal treinado Olha lá Vai Desde 2008 Que o São Paulo Não perdia em casa Na estreia Tem que ganhar Dentro de casa Agora vai pegar o Flamengo A próxima rodada Meu papai Tô com a cara inchada Tá no cu Pó Se fuder Olha lá Pior que O time começou bem No primeiro tempo O segundo gol Segundo gol Cara de reclamar Não teve nada Pó Não teve nada É Para Segundo tempo Jogaram bosta Nenhuma Rapaz O São Paulo Vai na base Do Abafa São Paulo Primeiro tempo São Paulo Foi bem Primeiro tempo São Paulo Foi bem Mas o seguro tempo O time é uma bagunça Cara O time é uma bagunça E o Voivoda Engoliu o Carpinho Aí o São Paulo Vai Enquanto o Cobressal Foi na base Do Abafa Vamos lá Na base Do sufoco Torcida empurrando Faz o gol Fez o gol E hoje de novo Fez o gol E esse empato Era na base Do chutão E tudo mais Não vai Ah foda Ah no rabo O André Silva O André Silva Tem que ser titular O cara é bom Amor de Deus Cara Alô Foi do Fortaleza Eu freguei Do Fortaleza Quatro vitórias Seguidas Do Fortaleza Foi do Fortaleza O Voivoda Eu acho que nunca Perdeu Para o São Paulo Olha lá Olha lá O time da puta Com razão O time do São Paulo Não joga bola Hoje o primeiro tempo Jogou bem É muito pouco O time do São Paulo Não é ruim Muito pouco Precisa dar um jeito Aí Até encabouco me ligando Vai A puta Que pariu Rapaz Ele não quer mais O Carpino Não Não adianta Cara Não vai Até acho Que hoje Nem foi culpa dele Não O jogador Exato Também Tem que botar Cara Ele quer tanto Que o Carpino Continua Mas tá louco Ele é bom Isso merece titular Jogando bem Até com a permanência Ele tem vontade Não desiste Ele merece ser titular Na hora Canhoto Bão de bola Fez um golaço Aquela ajoelhada Que ele deu Para o gol Contra o Cobressal Para o juiz Dar o gol Parece que Ele se merece Merece ser titular Alô Oi Kika Porra Para de encher o saco Caralho Que bosta Primeira rodada Rapaz Porra Caralho Tá louco Rapaz Fica ligando Enchendo o saco Porra Caramba Machuca Rapaz Não machuca Tomou o gol Não machuca Machuca Que machucou Nós tudo Mas no rabo Rapaz Falou Agora começou Avenida Brasil Aqui Ai a merda Lá Avenida Brasil Nós vamos ver se tinha Avenida Brasil Eu não consigo dormir Tinha a porra da Avenida Brasil Da Carminho Do Tufão Lá no rabo